Por mais que eu goste deles, tudo, eu me levanto e saio, porque ainda eu sou lá dos postos. Uma hora que acabar assim, ficar equilibrado, aí não existe mais, a não ser que exista. Mas eu vou repensar muito essa rota, porque o Zé, que ele adora a Babi, e ele vai fazer o que a Babi quiser. Então, se a Babi quiser me pôr, o Zé já me pôs. Ele manda o que ela fala, ela faz, o que ela fala, ele faz. Se ela fala, eu não, eu não quero a flor, tira, é assim. Mas eu falei, bom, vou perguntar para o Zé, porque por enquanto ele é o líder. É, ele é o líder. O pessoal faz o que ele fala, todos fazem. E eu vou junto com o pessoal, porque ele que começou a agregar as pessoas. Então, se ele começou a agregar, quem crenca foi com ele. E é assim que vão dar o prêmio na mão dele, né? Eu não acho que ganhe, não. Estão dando, já deram, eu acho. Não acho. Na mãozinha dele. Vamos ver, se ele estiver na roça, a gente descobre. É que ele e o Sacha são embate direto. Mas muita gente pode não gostar do jeito que ele fala. Às vezes, ele é bastante agressivo nas palavras. Neolona bater na porta é falta de educação total. Mas ele já chama de porca, imunda. São coisas pesadas, sabe? Suja. Tudo bem, ela guspiu no Gilção, mas porque ela bateu na porta, não é motivo de você xingar nesse nível. Munda, suja, e não sei o quê. São palavras pesadas, Gisele. Entendeu? Muita gente pode não gostar. Tem os dois lados da coisa. Agora, se ficar deixando a briga dos dois... É, vai ficar entre os dois. Vão ficar os dois principais e mais alguém. Ou se ficar quatro, quatro. Cai um de gaiato, né? É. Terceiro de gaiato. Mas eu não acredito, não, que... Não acredito. Mas se deixar esse... Toda hora ser isso, o programa vai ficar eles. Por isso que foi até bom ter tido embate ontem. Passei um pouco do... É, é ótimo. Do mesmo. E a gente vai ter que ir olhando. Quando um dos dois sair, aí acaba isso, aí vão ter novos embates. Aí vai ser Gilção e Yuri. Aí fica interessante. Vai ser ferpresto com qualquer outra pessoa. Entendeu? Aí mudam as brigas. Negócio é sair, né? Ele sair. Eu não sei. Por isso que é interessante ver, né? Talvez não saia agora, mas o que você falou. Teve pessoa que ficou dez roças e saiu. Entendeu? Depende de como as pessoas estão vendo. O que admirava, não sei, que ele faz as coisas dele e ele assume. E o que todo mundo se condoeia, porque quando fala de filho, vê uma pessoa triste daquele jeito, é horrível mesmo. Eu falei para o Sacha, falei, isso é horrível, Sacha. Isso é tiro no pé. Porque você fazer isso é dar tiro no seu pé. Pô, família no meio. Ah, ela põe. Se a pessoa põe, você não põe. Entendeu? No Zé Lúcio é pesado, mas não falei nada, porque ele chama do que quiser. Mas pô, família é complicado. E falar sobre remédio também. Sobre tratamentos, remédios. São coisas que muita gente que toma lá fora, mas muita gente não toma. E é equilibrada a coisa. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então olha só, venha fazer parte aqui da família Link Podcast. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. E aproveita, senta o dedo no like.